E aí galera, eu sou hoje E esse vídeo aqui É só de aviso pra vocês Que o Anthony gosta da Maria Qual que é? Da Maria Rita Maria Rita, sabe porque Tá passando casneta agora Aqui Então ele gosta da... O que? Maria Rita Sabe por que que eu disse? Porque esses dias aí Nós fizemos um vídeo Mostrando as brinquedas Aí ele tava filmando Porque eu fui no banheiro E ele falou assim O Diogo tem uma namorada Que chama Helena Vingança Deixa eu falar um negócio Não, para O que é o Diogo?